E já vamos começar com uma bomba! Bomba! Você lembra do Cabeção da Malhação? Você viu o Cabeção? Não, não, não é esse Cabeção. É o Cabeção de Malhação. É o Sérgio Ronjakoff. Esse menino ator que ficou famoso fazendo malhação, ele abandonou a carreira artística, foi para os Estados Unidos, virou caixa de restaurante. A Fabiola vai trazer essa história completa agora, na Hora da Venenosa. Olha só, o Cabeção, o Sérgio Ronjakoff, ele deixou o Brasil em março, segundo a mãe dele, a dona Carmen. E a dona Carmen está dizendo que ele está trabalhando como caixa no restaurante de um amigo lá em Nova York. Ela disse que ele estava muito decepcionado com a carreira, não estava conseguindo mais trabalhos na televisão, decepcionado com o país também, sumiu das redes sociais, desapareceu. E a mãe conversa com ele? A mãe tem contato com ele? Ou ele cortou relação com todo mundo e foi embora? Não, com a mãe ela disse que fala uma vez, uma vez por mês ela fala com ele. Nossa, só! Quando ele aparece na casa da madrinha e liga para a mãe, que é lá nos Estados Unidos. E é assim, ele e a madrinha, eles moram perto, e aí a mãe fica sabendo como que ele está, porque nem o WhatsApp ele tem, segundo a mãe. Nem o WhatsApp ele tem? Nem o WhatsApp. Agora é o seguinte, outro dia chegou uma informação de que ele teria, saímos lá no Rio de Janeiro, uma informação de que ele teria, estaria internado numa clínica. A gente ligou para a mãe dele e a mãe dele disse que não, que ele estava nos Estados Unidos. Então é a mãe que está dizendo aí, né? Quer dizer, a informação que tinha é que ele teria entrado numa clínica no Brasil. No Brasil, mas não era disso. Isso, no Rio de Janeiro. Aí a mãe falou para a gente que ele estava nos Estados Unidos, e aí depois veio essa informação que ele estava trabalhando num restaurante. Num restaurante de um amigo em Nova York. Olha aí, então é a notícia do Sérgio Ronjakoff, o cabeção de malhação. Agora, Fabiola, boa sorte para ele, que ele toque a vida dele lá, que ele seja feliz. É verdade. Isso é importante.